Eu estou aqui hoje no lançamento do programa do Lula, Haddad, Pimentel e Dilma. Agora mesmo eles vão estar falando com a gente. Aproveitando a oportunidade para chamar para o lançamento da minha candidatura agora dia 2. A Dilma já está confirmada, a Pimentel também. Nós vamos fazer um grande lançamento em frente ao armazém do MST, ali em Augusto de Lima. Vai ser um lançamento que nós vamos ter lá as grandes figuras do PT, mas vamos ter também surpresas boas. Nós vamos fazer um lulaço lá. O pessoal do Alvorada vai estar lá com a gente. Nós vamos ter grupos de teatro, de cultura. Vai ser um movimento alegre, um domingo de manhã que nós estamos convidando para você levar a sua família. O que é o clima que começa a tomar conta do Brasil, de Belo Horizonte, de Minas Gerais agora? É o clima de que nós podemos reverter essa situação do golpe. É aquilo que o Lula disse. O Brasil vai voltar a ser feliz de novo. E durante a campanha a gente já está vendo isso. O povo começa a abrir um sorriso. Ver que o golpe pode ser derrotado. E nós podemos, nessas eleições, eleger Lula presidente, mas eleger também deputados federais vinculados ao Lula. Eu sou candidato agora com o número 1313, saindo de estadual para a federal. Quero estar lá em Brasília para poder ajudar o Lula, para poder marcar em cima os golpistas que ainda estarão lá, tipo aquele senador que hoje fugiu da Dilma. E quero estar também em federal com a Dilma senadora, porque a Dilma vai voltar. Volta, querida. Então aparece, pessoal, dia 2, frente ao armazém do MST, lá no Augusto de Lima. Lula livre, com Dilma e Pimentel, dia 2, hein, operado? Vamos lá, Lula livre!